Olá! Hoje nós vamos falar sobre a glicogenose do tipo 5. O glicogênio é o principal polissacarídeo de reserva dos animais. São várias moleculazinhas de glicose que são unidas para armazenar e quando o corpo precisa ele quebra e libera essas glicosezinhas. As glicogenoses são doenças que alteram a formação e a quebra desse glicogênio, seja no músculo, no fígado. Eles têm vários tipos de glicogenose. Elas são doenças hereditárias, recessivas. São doenças genéticas. A glicogenose tipo 5, também conhecida como McCardley, ela atinge os músculos. Por quê? É a deficiência numa enzimasinha que quebra o glicogênio em glicose no músculo. Então, o paciente vai sentir muita fadiga durante a atividade física, dor, câimbras e ela pode levar a rabdomiólise. O que é a rabdomiólise? É a quebra da célula muscular, o que libera mioglobina na urina e pode ser danoso ao sistema renal. Pode levar à falência renal. Os sintomas aparecem principalmente depois de atividade física intensa ou mesmo atividade física de baixa intensidade, mas longa duração. O diagnóstico é feito através de teste de isquemia no músculo do antebraço ou biópsia muscular. Os tratamentos propostos se baseiam principalmente em reduzir os exercícios de alta intensidade, mas praticar um pouquinho de atividade física é importante, de qualquer forma. E a ingesta de glicose e frutose antes da atividade física. Por quê? Fica com mais glicose na corrente sanguínea e na hora de utilizar, o músculo não precisaria utilizar o glicogênio tão rápido. Ele usaria essa glicose circulante antes. Dietas de alto valor proteico foram propostas, só que elas têm efeitos contraditórios. Em alguns pacientes tiveram um bom resultado e em outros nem tanto. Então, o mais importante é utilizar essa frutose, a glicose, sempre antes da atividade física. Alguns estudos com alto teor de carboidrato na dieta reduziram os sintomas. E o principal objetivo é evitar essa rabdomiólise, evitar esses sintomas renais. Essa foi a nossa dica de hoje, muito obrigada e até a próxima!